Eu quero convidar vocês a assistirem a alguns trechos de uma das longas conversas que tive com o professor Franzé. Franzé foi um dos grandes envolvidos no projeto educacional do Ceará que teve início em Sobral. Atualmente, das 100 melhores escolas no país, 87 estão no Ceará. E grande parte dos aprovados em concursos nacionais são de lá. Estou determinado a repetir essa experiência aqui em Niterói. Vou reestruturar toda a educação, valorizando os profissionais e me valendo das lições aprendidas com experiências de sucesso em outros estados. Confira aí um pouco do nosso bate-papo. Professor Franzé, eu tenho feito duras críticas à atual administração do nosso município, que vem governando Niterói há 12 anos e vem apresentando péssimos resultados no IDEB. Em 2021, o resultado era muito ruim, mas o mais recente apresentou uma queda significativa nos anos iniciais e finais. Nos anos iniciais, Niterói teve nota 5 e nos anos finais teve nota 3.9. Qual a avaliação que você faz do sistema educacional da nossa cidade? É, Jordi, realmente é muito preocupante esses índices alcançados pela cidade de Niterói. Sobral alcançou esses índices há 25 anos atrás. Então você quer dizer que Niterói está 25 anos atrasado no sistema educacional comparado ao município de Sobral? Utilizando a escala temporária, sim. O senhor teve participação fundamental em todo esse processo para tornar Sobral uma referência na educação no nosso país, a ponto de 5 escolas de Sobral terem nota 10 no último IDEB. Qual é a receita do sucesso de Sobral e como nós podemos fazer para reverter esse cenário em Niterói? Jordi, vamos aqui, vamos pontuar o seguinte. Com relação ao que devemos fazer para reverter esse quadro aqui de Niterói, hoje em dia nós temos um modelo que é Sobral, que os índices estão fundamentando que é um processo positivo, um processo que dá resultados. Então, criar uma ação pública baseada no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, essa ação pública tem que ser simples, ela não pode ser muito complexa, até porque tudo que você vai utilizar em termos de fundamentação pedagógica, você já tem prescrito nas diretrizes, nas matrizes de referências, nas bases nacionales comuns, tudo isso já está prescrito. É só aplicar isso. Então, a política, a ação pública que tem que ser estabelecida, ela tem que ser simples, ela tem que ser objetiva e ela tem que priorizar o desenvolvimento da aprendizagem. Mas, Franzé, como fazer para iniciar esse processo? Quais são os passos? Lembrando que no nosso município nós tivemos quatro secretários de educação nos últimos quatro anos. Jordi, isso é conhecimento público nacional, que as ações públicas, para terem efetividade, elas têm que ter uma perenidade. Por isso, talvez, explique aí o processo negativo das avaliações do IDEB aí para vocês. Agora, quais são os primeiros passos? Primeiro, é definir as metas que a gente deve alcançar, tentar alcançar. Quais são essas metas? São as metas que vão priorizar a aprendizagem e o desenvolvimento do raciocínio lógico da criança. Na aprendizagem, se estabelecem metas para a língua portuguesa, metas para a matemática e para o raciocínio lógico. Essa meta estabelecida para que o aluno aprenda a ler, a escrever, a interpretar o texto, ela vai facilitar a vida desse aluno no restante dos anos seguintes. Ele vai aprender bem geografia, vai aprender bem história, vai aprender bem filosofia, porque tudo depende dessa parte básica inicial. Professor, o Corpo Educacional de Sobral é respeitado no Brasil inteiro, um município que tem um bilhão de reais de orçamento e que inclusive garante o pagamento do piso nacional aos profissionais de educação. Niterói tem seis vezes mais, tem seis bilhões de reais e não paga esse piso nacional. A qualificação e a remuneração são determinantes para o incentivo, para um bom desempenho na educação? O homem que desempenha as suas funções e é bem remunerado para isso, tem prazer em fazê-lo. O professor, ele encontra motivação, primeiro, o salário. Então, o salário em Sobral é pago o piso nacional. Mas fora o salário do piso nacional que ele tem direito, ele, ao atingir determinados níveis das metas que são pré-estabelecidas, ele é bonificado, ele tem uma bonificação a mais. Então, cabe ressaltar o seguinte, que não é premiação, é bonificação. Ou seja, se todas as turmas de todas as escolas atingirem as metas, os professores serão bonificados por isso. Então, o fator motivador para o professor exercer o trabalho dele com proficiência é o salário, são as bonificações e as formações continuadas. Mas, professor, eu queria entender um pouquinho mais sobre esse sistema de avaliação, sobretudo o de leitura, porque eu já ouvi muito a respeito disso. E queria que você comentasse como funciona para que a gente possa implementar em Niterói. O sistema de avaliação da criança, que está adentrando ao mundo da leitura, ele é feito desde a educação pré-infantil já, e passando para o período de alfabetização do primeiro e do segundo ano, ele é feito através de gravações orais. O professor pega o aluno na frente dele e bota o aluno para ler palavras, textos, decodificar frases. E essas gravações, é importante, um dia desse eu estava conversando com o secretário de Educação lá, no Sobral, nós temos gravado há mais de 20 anos essas provas. É evidenciando que o sistema de avaliação é feito tanto pelo professor em sala de aula, como é feito também pela Casa da Avaliação Externa. Essa Casa da Avaliação Externa tem uma função primordial no processo de ensino-aprendizagem lá de Sobral. Então, deixa eu ver se eu entendi, professor. O aluno faz a leitura, o professor faz o registro da fala dele, depois ele envia isso para a Casa de Avaliação, para que ambos possam fazer essa avaliação. O professor e a Casa de Avaliação? Não, não é bem assim. Primeiro, a avaliação era feita pelo professor em sala de aula. Essa avaliação fica na escola. Agora, a semestral, que é feita pela Casa de Avaliação, é essa sim, que é gravada, que é encaminhada para a Casa da Avaliação Externa. Esse registro que foi feito, ele não fica ali guardado, ele é passado para a escola de formação, onde os professores que vão fazer a formação, eles identificam quais são as falhas que estão acontecendo lá no processo da construção verbal do aluno. Essa é uma importância muito grande que a Casa de Avaliação tem, porque ela retroalimenta a escola de formação de professores. Os professores pegam essa dificuldade e vão intensificar o ensino naqueles pontos que ficaram mais falhos, mais deficientes. Ah, então eu compreendi. Então são feitas duas avaliações. Uma feita pela escola, mensalmente, e a outra feita pela Casa de Avaliação, mas em quanto tempo? Seis em seis meses. Seis em seis meses a Casa de Avaliação faz. Além dessas duas avaliações, ainda tem as outras avaliações que eu lhe falei, que são as do nível nacional e de nível estadual. Aqui em Niterói nós temos a Universidade Federal Fluminense, a UF. Como que ela pode ser inserida nesse processo de qualificação, capacitação dos professores? Tem uma Universidade Federal também lá no Ceará e ela também teve essa participação? A universidade tem um fator primordial nesse processo, porque ela possibilita a formação continuada para os professores. Mas aquela formação continuada que vai dar uma titularidade para o professor, de um especialista, e que ele vai utilizar esse título para inserir no plano de carreira dele lá, que vai ter uma remuneração maior, inclusive, com isso. Porém, a formação pedagógica, da prática pedagógica, essa não é proporcionada pela Universidade Federal. Essa é proporcionada pela escola de formação lá do município, a SFAPEG. E isso é fundamental para a prática pedagógica do professor em sala de aula. Eu vou inserir a UF em todo esse processo de formação continuada, de capacitação dos professores, inclusive, no plano de cargos e carreiras, nós vamos colocar que aqueles que tiverem as especializações feitas pela Universidade Federal Fluminense, têm uma melhor remuneração. Muito bom, Jordi. Esse é o caminho, você qualificar o professor. E qualificando o professor com uma Universidade Federal de peso, de nome, com uma Universidade Federal Fluminense, eu acho que esse é o caminho, é uma das primeiras ações para você instalar essa sua proposta, visando a melhoria desses índices de avaliação, entre eles, o IDEB. Franzé, eu renovo o meu compromisso com cada pai de aluno, com cada professor, cada profissional de educação, de que nós vamos nos empenhar e vamos conseguir reestruturar completamente a educação de Niterói em dois anos, fazendo com que nós possamos ter o melhor sistema educacional do estado do Rio de Janeiro. Conte conosco, Jordi. Estamos prontos para lhe ajudar nessa empreitada. Obrigado, meu amigo. Obrigado.